O que é uma pombagira? Voltamos. Eu interrompi o Anderson, porque esse é o assunto do momento. Então, vamos lá. Você estava explicando quem é uma pombagira. Então, vamos pensar pombagira, uma entidade feminina, uma mulher, nascida em outrora, ou seja, que viveu à frente de sua época, e por conta disso, teve o sofrimento na carne, no espírito, enfim. E essa entidade vem com uma bagagem tremenda de aconselhamento, de direcionamento para outras mulheres, ou seja, para as pessoas em geral. Certo. Na verdade, eu acho que, quando a gente pensa em sabedoria, que vem de saborear, saborear a vida, eu acho que a sabedoria só vem depois de um sofrimento, depois de uma dificuldade, e é o que elas têm de mais precioso. Se hoje elas dão gargalhada, elas estão rindo porque já conseguiram passar. e são entidades que vieram para levantar outras mulheres, para dar a mão, para explicar como é que é o mundo, explicar a cabeça do outro, aprender a ter o seu mental no lugar, não entregar o coração direto, ou seja, perceber a vida do jeito que ela é. Por que que eu interrompi você e disse que gostaria muito que você falasse? Porque o carnaval já passou e nós tivemos uma escola, uma grande escola, que é a Grande Rio, que veio com o enredo de Exu. Certo. E, infelizmente, durante o ensaio técnico, tiveram algumas pessoas equivocadas, fazendo de conta que estavam recebendo a entidade, e de uma forma realmente vulgar. Então, eu acho que as pessoas não entendem, ou não sabem realmente quem são eles. Então, por isso que eu gostei muito da sua explicação sobre isso. Então, elas não sabem, porque, no mínimo, não tiveram uma doutrina, ou não estudaram. O que que acontece? Quando a gente fala em Exu, de forma geral, ainda são Espíritos que vivem conosco, nesse nosso tempo, nessa nossa dimensão. É terrenos. São, são terrenos. Faz parte do eixo da Terra. Eles podem ir para os umbrais e vir para cá. É aquilo. Se a gente parava a pensar, eles estão trabalhando o tempo todo perto de nós, no eixo. E, assim, não existe o bem, se não existe o mal, não existe a noite, não existe o dia. Tem toda essa parte. Eu costumo dizer que um Exu, uma pombagira, ele só é Exu, só é pombagira, se ele for despertado. que antes ele não vai ser um Espírito normal. Muito que bem que sofreu, enfim, conseguiu dalgar algum poder, mas ainda não é despertado para fazer o trabalho. E uma pombagira de Umbanda, um Exu de Umbanda, ele é despertado para este trabalho. E também doutrinado. Exato. Nesta casa aqui, a gente não tem, geralmente quando o médium, quando o médium é novo, a gente não tem... Só um minuto, gente. Nós estamos em um terreiro em Santíssimo e é óbvio que vocês estão escutando um latido, porque todo terreiro tem que ter o seu cachorro, né? Então, normal. Continua. É... A gente vai latir de novo. Deixa ele. O que que acontece? Então tem o bem, o mal, por aí vai. A gente chama esses Espíritos que não são despertados, né? Uns chamam de quiumbas, uns chamam de eguns, mas egun ainda não é o termo certo. Certo. O termo certo seria quiumba. Seriam os umbeteiros, os mistificadores, que tem muita gente com isso, né? Você, vamos lá, vai no terreiro de Umbanda, conhece uma entidade chamada Maria Padilha e você vê que ele é luz pura nos seus conselhos e você vai em outro lugar, aquela mesma entidade que você conheceu, em vez de dar conselho, está veneno, né? Ou seja, muitas vezes não é aquela entidade, é um quiumba, é um mistificador, é um zombeteiro, enfim. Porque a pessoa não está preparada, não foi doutrinada, não procurou um lugar sério para que aquilo pudesse ser desenvolvido. A gente costuma dizer o seguinte, uma árvore boa dá frutos bons. Um espinheiro vai dar espinho. Então, se a pessoa não for centrada, não for edificada, ela é um rádio amador, ela é um campo aberto. Diz uma coisa, Anderson, qual é a seção, assim, que você sente que tem o maior número de pessoas hoje procura? Preto velho, Caboclo ou Exu? Olha, eu faço essa pergunta também a todo mundo, é Exu. Agora eu vou explicar o porquê. Hoje o mundo está muito imediato, as pessoas são imediatistas. Certo. Elas querem relacionamento, elas querem emprego, elas querem dinheiro, elas querem tudo isso, de uma maneira só. E o Exu, não é que ele seja também imediatista, que ele dá a mesma palavra de todos os guias, mas eu acho que ele é mais direto. Ele é mais direto. O preto velho, ele promove a reflexão na pessoa, você tem que mudar para conseguir. Ele começa, feito um psicólogo, feito um terapeuta, ele vai ensinando a pessoa a caminhar. E é mais a parte de saúde. O Caboclo também é direto, mas ele é respeitoso, ele já é mais carrancudo, ele não aceita a conversa que aquela pessoa vai ter com a pombagira, ou com o Exu. E já o Exu não, o Exu é mais extrovertido, ele conhece o que a pessoa está passando. Por ser terreno, talvez? Exatamente. Ele conhece essa situação toda, da parte de relacionamento, sentimental, emprego, ele conhece tudo. E como as pessoas são muito imediatistas, elas querem ir para ontem, tudo, a parte de Exu é que enche mais, as pessoas procuram mais. Imaginei isso. Aqui, quando a gente começa, a gente vai falar logo, olha, nessa casa aqui, a gente não trabalha para o capricho de vocês. Mas o que é capricho? Aqui não casa ninguém. Aqui tem que procurar emprego, eles ajudam, mas vocês têm que colocar currículo, não vai sair. A gente já explica tudo para abrir a agir, tudo da continuidade. Nossa, vai ter que ter um milagre ali naquele momento. Exato. E o fim não justifica os meios. Claro. Então a gente já explica tudo para que não ocorra o habitual, o que as pessoas acham. Como é a disciplina dos filhos da casa? É a edição? Disciplina para ser médium do TK? É. Tá. A gente é que costuma falar de preceitos e resguardos. Vamos lá. Todo mundo que está aqui dentro hoje já esteve na assistência antes. Enquanto está na assistência, existe, a pessoa chega ali e quer ser ajudada. E os médiums aqui vão ajudar esta pessoa. Depois que ela passa dali, que a gente deixa três meses ali sentado, observando como que é a casa, né? Depois ela adentra. Ela adentra e aí é o seguinte, vamos lá. Se agir é no sábado, na sexta-feira é preceito, tá? De carne, de sexo, de álcool, de tudo isso. Para resguardar o corpo físico. Para que as entidades possam canalizar. E se tiver, por acaso, fizer algum trabalho, uma macia ou algum trabalho de deitada, enfim, aí, de 24 a 72 horas, a sete dias, aí depende do trabalho que vai se fazer. Disciplina. Chegar no horário, abrir no horário e terminar no horário. então, todo mundo está certo, com sua roupa, bem alinhado, limpa, banho tomado, né? Entre as sessões, tem um momento que a doutrina, né? Que a gente sempre está falando sobre a doutrina. A principal doutrina hoje, da última gira, foi a questão do bem e do mal. A gente estava explicando que a nossa essência é boa, nós somos bons, mas o mal existe e ele passa por todos nós. E é inerente à nossa vontade, ele vai ter que passar, porque nós não podemos é prender ele e dele fazer morada. É que a gente começa a ter vingança, começa a ter uma série de coisas, né? Esperteza sobre os outros, que ele passe e vai embora. Ele tem um pensamento ruim, né? Mas a nossa essência verdadeiramente é boa. E é isso que a gente sempre dá uma mensagem na doutrina, passando sobre isso, se o médium notar que ele não está legal, poxa, olha, eu estou angustiado, estou cheio de ódio, porque aconteceu isso, isso, isso. Ele não coloca a boca, ele vai para tratamento. Aqui atrás tem salas espirituais de reiki, polaridade, uma série de coisas. Então, esta pessoa passa de ser um mediador, de ser um tarefeiro, para ser paciente nesse momento. Certo. porque um doente não pode cuidar de outro, né? Exatamente. Eu estou com ódio do mundo, não posso pegar. Até porque as entidades vão canalizar isso. Certo. Então, é tudo passar. A disciplina aqui é rígida, dentro do que eu já conheço. Eu sei a resposta, mas vou fazer a pergunta, para que todos possam saber. a pessoa que dá obrigação a umbanda, ela não raspa a cabeça, né? Não. Bom, vamos lá. É que eu falei, tem umbandas e umbandas, tem umbandas e umbandas. A nossa umbanda, ela não faz sacrifício animal, ela não não trabalha com a magia do sangue, como a gente diz, né? Com esse ritual sacrificial. não, desculpa a mão, gente, é não que eu tenha preconceito com quem faz. Certo. De maneira nenhuma, né? Até porque todas as religiões, as antigas civilizações faziam, né? Mas aqui não. Aqui não se raspa a cabeça, aqui não tem, como é que é, meu Deus? Cura. Cura, né? Mas existe a camarinha. Certo. A nossa camarinha aqui, já que é uma umbanda iniciática, são sete dias. Tá? São sete dias recolhido e alguns dias, vamos lá, três a quatro dias antes, mas com precílio de sete também. Vocês trabalham mais com folhas que vocês chamam de amaci, é isso? Não, a gente trabalha aqui com amaci, trabalha com algumas comidas secas, trabalha com muitas frutas, muitas frutas mesmo. Toda a nossa base de oferenda, vamos lá, 80% são frutas, tá? Mas também tem um pouco de comida seca, como e uma coisa que eu acho muito legal, muda, que eu aprendi com eles, é que eles fazem um trabalho de conscientização. As pessoas que vão na cachoeira, que vão na praia, ao invés de levar as suas oferendas em alguidais, de barro, de vidro, que façam isso com folhas. e aquele barco de final de ano de emanjar, ao invés daquele barco de madeira com a emanjar, eles fazem uma jangada que depois ela se transforma em comida para peixe. É isso. Comida, abrigo, vai servir para uma outra espécie, com certeza. Quer dizer, vocês têm toda uma preocupação com a natureza. Sim, porque para nós, do muda, acho que de umbandista em geral, quando ele está umbandista mesmo, ele tem um entendimento que a religião é da natureza. Uma vez eu estava numa live sua da sua religião, com outras religiões, não, mas nós devemos cuidar do meio ambiente porque Deus criou para todo o ser humano utilizar o... Eu, Anderson, não concordaria com isso. Eu acho que Deus criou tudo isso, não só para mim, mas eu acho que tem direito, o estilo de sobreviver, a coruja de voar, ou seja, o peixe de viver. Sim. Eu acho que a gente não é... Todo mundo é criatura, não é... Todos são servidos. Exatamente. E aí, levando em consideração a isso, essa devida importância de não prejudicar o meio ambiente que outras espécies vivem. E eu parabenizo muito vocês por isso. Anderson, infelizmente, nossa entrevista está chegando ao fim. Quero agradecer a vocês por terem nos recebido aqui. Eu tinha muita curiosidade de conhecer aqui. Fiquei encantada com tudo que fique e acompanho o trabalho de vocês. É um trabalho sério de Umbanda e eu desejo a vocês que cada vez mais vocês continuem crescendo. Muito obrigada. Agradeço sempre a oportunidade. Obrigado mesmo. O Muda agradece. Então, está certo. Bem, semana que vem nós estamos de volta aqui na TV Alerj, canal do povo. E aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto